Já chove, já está chovendo, já correm os malanquinhos, já os campos tão alegres, já cantam os passarinhos. Que noves que não nos há, para as altas pelo vento, flora buscar água ao mar, para o mar em todo o tempo, é de mar em todo o tempo, em todo o tempo de ar, é de estar, Deus, meu vento, é de um rei que andam no ar. Há ondas, meu Pai, há ondas, há ondas sem ver o pó, há ondas do teu cabelo, há ondas do teu olhar, que noves que não nos há, de um rei que andam no ar. para o mar em todo o tempo, de um rei que andam no ar. Há ondas, meu Pai, há ondas, que noves que andam no ar. Há ondas, meu Pai, há ondas, que noves que andam no ar. Há ondas, meu Pai, há ondas,